E se na sua prova cai a localização dos focos cardíacos, você acerta? Presta atenção porque agora você não erra mais. No segundo espaço intercostal, a gente tem dois focos para memorizar, o foco aórtico e o foco pulmonar. Somente o aórtico fica do lado direito pulmonar, fica na mesma altura, segundo espaço intercostal, do lado esquerdo. Mas às vezes vem uma pegadinha, quer dizer, o foco aórtico acessório. O foco aórtico acessório fica no terceiro espaço intercostal esquerdo, portanto do lado oposto do foco aórtico normal, tradicional, sem seu acessório, tudo bem? Mais dois para você memorizar, o tricúspide e o mitral. O tricúspide vai ficar bem na base do apêndice chifoide, só que mais para a esquerda. Veja, a maioria do lado esquerdo, tá? E o mitral vai ficar no quinto espaço intercostal, também à esquerda, mais ou menos na altura da linha axilar média. Vê se decora, não erra nunca mais. Vê se decora, não erra nunca mais.